E o presidente do Solidariedade, Eurípedes Júnior, teve um nome enviado à lista vermelha da Interpol. Ele teria fugido depois de ficar sabendo de uma operação da Polícia Federal contra dirigentes do partido na última quarta-feira. Com o nome na lista da Polícia Internacional, Eurípedes não pode entrar legalmente nos países que são membros da organização, seja por aeroportos ou pelas fronteiras. Ele é suspeito de chefiar um esquema que teria desviado 36 milhões de reais do fundo partidário. A defesa do político informou que não vai comentar esse caso.